A Justiça de Mato Grosso do Sul pretende discutir sobre a necessidade ou não de lockdown em Campo Grande, que manteria apenas os serviços essenciais abertos. O juiz José Henrique Neiva pretende se reunir amanhã com o representante da Prefeitura, da Defensoria Pública, Ministério Público e do Comércio. Essa reunião é resultado do pedido da Defensoria Pública para que seja determinado o fechamento total na capital. Setores vinculados ao comércio, indústria, profissionais liberais, são contra o fechamento das atividades não essenciais no prazo de 14 dias, sob o argumento, em geral, de que isso provocará a falência de algumas das atividades e o desemprego. Temos que considerar, entretanto, o direito à saúde e à vida. Os últimos boletins epidemiológicos aqui do município de Campo Grande informam que, do dia 1º ao dia 5 de agosto, 1.077 novas pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus. Algumas dessas pessoas, infelizmente, desenvolverão a Covid-19 na sua forma mais agravada e demandarão leitos de UTI, que hoje já tem uma taxa de 92% de ocupação na rede pública. Se nós considerarmos esse ciclo se repetindo a cada 4 ou 5 dias, é evidente que o sistema entra em colapso. Pensando nisso, o Conselho Regional de Enfermagem emitiu, no dia 5 de agosto, uma nota apoiando medidas mais restritivas. Igualmente, o professor doutor Júlio Croda, médico infectologista vinculado a Fiocruz e professor da Faculdade de Medicina da UFMS, igualmente manifesta-se favorável à adoção de medidas mais restritivas. No dia 5 de agosto, o Hospital Santa Casa encaminhou um ofício para a Defensoria, relatando uma série de situações, dentre elas a falta de medicamentos no mercado para manter os pacientes que precisam de intubação. Essa situação, infelizmente, também é igual em outros hospitais. Pois é.